Fala galera, meu nome é Henrique Al, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial pra falar de lançamento da Netflix E dessa vez, eu vou trazer oito fatos sobre Homen Tao Tcha 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 Nova série do serviço de streaming E o primeiro fato dessa lista é que Homen Tao Tcha 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 É um dorama original da Coreia do Sul O segundo fato sobre o dorama sul-coreano É que ele vai mostrar que uma dentista da cidade grande Ao abrir um consultório em um vilarejo litorâneo Vai acabar se aproximando de um faz-tudo do local Que é o extremo oposto dela E a partir daí, a vida da dentista vai mudar completamente Já o terceiro fato dessa lista é que Homen Tao Tcha 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 É um remake de um filme sul-coreano Lançado no ano de 2004 Chamado Mr. End e Mr. Hong O quarto fato dessa lista é uma informação muito, mas muito importante Pois Homen Tao Tcha 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 Não é um dorama original da Netflix E sim do canal TVN lá da Coreia do Sul O quinto fato dessa lista é que o dorama sul-coreano É uma produção do estúdio Dragon Mesmo estúdio de Pousando no Amor Tudo bem não ser normal E vários outros doramas de sucesso O sexto fato dessa lista tem a ver com o sucesso que o dorama está fazendo lá no seu país de origem Pois Homen Tao Tcha 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 Que ainda está sendo exibido lá na Coreia do Sul Já alcançou o top 20 das maiores audiências do país Inclusive todos os episódios do dorama lideraram a audiência no horário de suas exibições No sétimo fato dessa lista, eu trago o número de episódios do Dorama. Essa primeira temporada de Home and Town, Tcha Tcha Tcha, tem 16 episódios. E fechando a lista, eu trago uma informação muito, mas muito importante. Pois a Netflix decidiu lançar os episódios do Dorama de forma semanal aqui no Brasil, sempre lançando aos sábados dois episódios inéditos. Inclusive, os dois primeiros já estão disponíveis na plataforma. E esses são os oito fatos sobre Home and Town, Tcha Tcha Tcha, Dorama sul-coreano que acaba de chegar na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre o Dorama que eu não disse aqui, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!